O que é isso? Esse é o nosso cara. Ei, tá, tá? Como está? Está indo bem. Então, por que você está estando ao lado? Ele só tirou. Eu não me importo, apete o truque agora. Obrigado, meu comandante. Muito bem. Calma, calma! Mews, não falam. Alguém deveria calar o seu aço.